Olá pessoal tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje vou mostrar para vocês uma chaco de 20 mil metros, uma linda casa, várias minas d'água, toda em paz, toda cercadinha. Ela não foi desmembrada ainda, mas o dono vai tirar 20 mil metros aqui da propriedade. Então, é da escritura sossegada, 20 mil metros hoje aqui no Paraná da escritura. Tem um belo rio, o rio das sinas aqui, onde o pessoal costuma vir pescar. A casa é uma casa muito bonita, vou mostrar daqui a pouco e acompanha o vídeo até o final, gente. Pois vocês vão ver que tem uma bela casa, tem a estrutura para mexer com gado de leite, tem a topografia da terra muito boa, a água e tudo, e lugar que é o ponto para guardar silo. A casa vou mostrar por fora e por dentro e também vou mostrar o detalhe do rio. O rio fica perto da casa, não é muito longe. No final imagens com o drone e também a estrada, como faz para chegar. E no final desse vídeo, gente, vai ter mais oportunidade para vocês de compra de terra aqui com rio no fundo escriturado. Fica até o final. Então pessoal, hoje eu estou aqui em Tomazina, vamos ter essa propriedade aqui ó. Tem uma casa grande, nova. Ela tem essa cerca aqui, que tem que estar nela, a chegada, ela está toda em pasto. Acompanha a cerca aqui. Vai ser 20 mil metros que o dono aqui ainda vai desmembrar, mas é uma propriedade de 20 mil metros. vai sair escritura, vai ser escrituradinho, tudo certinho. Ela tem aqui para as beiras, tudo cercado, daí vai ficar faltando cerca só os 20 mil metros mesmo. Tem ali o galpão, vamos entrando. Ali tem um galpãozinho de guarda as coisas e aqui é a casa. Vou ali perto do dono e conversar com ele, para você já poder mostrar a casa. Aqui tem um curral. Olha, você vê aqui, ele cria o gado. Está todo em pasto. E a chaca pode ser tirada tanto mais quadrada, que vai ficar afastado um pouco do rio, vai ficar afastado do rio, como para tirar mais fina, se quiser, para chegar no rio mesmo. Aí você vai ter um lugar para pescar. Olha, tem essa linda casa, tem umas fruteiras, fica a uns 3 quilômetros mais ou menos em Tomazina. Aqui tem um curral, até tem uma mula aqui do homem de mexer com gado. gado. Ah, não é? É, não é um cavalo. Olha, tem uma mangueira muito boa aqui, 20 mil metros aqui em Tomazina. Bem organizadinha, tem embarcador. Aqui você vê, ó, embarcador para embarcar gado para ir para os leilões. Tem um lugar aqui onde guarda as rações do gado. um galpão muito bom. Então a sede é bem estruturadinha, para mexer com gado, mas está no jeito. Então eu vou entrar aqui, ó, está com o silo. E vamos ver aqui para dentro. Aqui eu acho que é onde guarda os cavalos, traias. Ó, tem um banheirinho social. Um galzinho bem arrumado. 3 quilômetros da de Tomazina. Como falei, é bem cercadinho. Pelo jeito não tem pomar. Vamos dar uma data por dentro. Aqui é onde é o curral. Aqui é o rapaz, provavelmente, onde engorda boi e ali embarcador. Olha, os rapazes estão ali e já vão conversar. Você engorda boi aqui? Ah, leite. Não mexe mais. Aquela caixa d'água ali. Aí não está pronta ainda. Ah, então. Daí a propriedade seria... Acompanhando essa cerca aqui? É, pegando essa cerca lá e desce na outra aqui no meio. Ah, desce, desce uma no meio? É. Ficou o caso assim, por exemplo, de não chegar aí no rio, sabe? Ah, se quiser ir no rio, pode... E daí pega aqui, ó. Aí sai aqui reto. Porta mais fininho para chegar no rio. É. Então, pessoal, essa terra aqui é uma terra... Que tipo de terra é essa aqui? É a mista. É a mista? A plantil também, né? Tá. Ó, pode ser plantada também, mas hoje o rapaz mexe com gado. Então, ainda vai ser desmembrada essa propriedade, né? Vai ser desmembrada, vai sair com estrutura certinha, 20 mil metros. Ó, tem uma linda casa, tem uma estrutura tudo para mexer com gado. Aqui, pessoal, tem uma das minas que vai ficar na propriedade aqui. Fica pertinho a casa aqui. Ah, lá, tá até protegidinho, né? É. É ruim de chegar lá, né? Mas tá bom. Eu não vou chegar lá, porque o pessoal aqui é só... Só passa, eu acho que é cabritinho, olha lá. Tá? É mandioca, ó. Terrinha boa para produzir. Uma chacanha pequena, mas na beira do rio da... É rio da cinza? Beira do rio da cinza. Quando vocês vão ver, ó, o riozão lá, dá muito peixe. Oi? Tá, Dom. Tomazinho. Ah, lá, Tomazinho é pertinho, ó. Não sei se... Se eu abrir para o Dom de Vento, vai ficar preocupado com o rio ali, ó. Mas então vai ser... Seria um quadro aqui de 20 mil metros, né? Ou... Ou, se não, uma fita. Uma fita descendo no rio. Se você preferir um lugar para pescar, o lugar ideal. Peraí, escolha da cidade. Internet. Internet aqui eu não ponhei ainda. Ó, não tem internet ainda, vai pegar bem celular? Pega. Tinho, ó. Tinho, tudo que você... Aí pega Tinho, oi, claro. Então é um lugar muito bom pegar a internet. Tá vendo? Um lugarzinho gostoso. Podemos olhar a casa lá? Pode. Vamos lá, porque a pessoa que assiste, as mulheres gostam de ver onde que elas vão morar, né? Já. Então não vai ligar a bagunça, né? Não, sem problema. Não, não tem problema. Você não vai no bar aqui, né? O proprietário vai levar lá, para visitar a casa. Então você mora em Tomazena. Você mora na cidade. Eu, na verdade, eu moro aqui, só porque eu estou com outra chaca. Ah, tem. Eu paro um pouco aqui, um pouco na outra chaca e ir para lá também. Ó, você vê, bonitinha, bem arrumadinha aqui, ó. O lugar que dá para ser engordar gado também, se quiser. Ou ter suas vacas de leite, como aqui é pra cidade é bom para ter as vaquinhas de leite, né? Ó, você vê até o tronco, é tudo de alvenaria, ó. Você vê, ó. É difícil isso aqui, é choque? Não é. Não é, né? Não. Aqui, ó. Só para ele é não. Ó, o tronco, estilo mesmo. Estilo mesmo de fazenda ali, ó. Você vê que bonito. Dei arrumar, tudo com régua. Ah, eu filmei agora há pouco aí. Aham. Aqui é onde trata do gado. Mas vamos pegar mais alguns detalhes aí. Ó. Esse estilo que você mesmo produz? É. Deixa eu ver o banheirinho aí. Ó, banheirinho social, ó. Aqui é o lugar de leite, ó. Bem organizado. Aqui é só... Você tem a máquina de leite dele ou não? Agora aqui não tá. Ah. Aham, é só na cidade. Ó, a traia aqui pra... Um cavalo. É um cavalo, Tô de Forna. Eu até falei, é uma mula, mas depois eu vi que não tem tanto a nele. Vamos chegar pra cá. Aí, ó. Doer social. Uma estrutura muito boa. Na beirinha da principal aqui. E desse ali embaixo aí é o rio. Quem gosta de pescar é o peço de lugar excelente. Temos vizinhos, né? Mora a gente ali? Mora. Ah, temos morador pertinho. Vamos. Ali pra baixo da casa, ali, ó. Muita de água pode sair ali. Se fizer uma represa, pode ter peixe. Agora vamos entrar na casa. Vocês veem que bonita aqui a casa. Bem arrumadinha. Essa aqui seria a cerca vizinha, né? É. Aqui, ó. Já cercadinha. Então ele estaria hoje, estaria com dois lados. Dois lados, ó. Vocês estão entrando aqui. Pode ver uma área de uma... Uma área de pé direito muito bom. Uma área é que cabe dois carros sossegados. Olha que gostoso. Que bonito que é essa casa. Aqui, ó. Olha a vista. Enxerga a cidade ali, ó. Tomazinho. Dá pra enxergar ali, ó. Aqui você vai passar o seu jardim. Daqui tem que cuidar de tudo. E agora vamos entrar aqui na casa. Aqui é uma cozinha americana? Ou não? Não, não é uma cozinha, né? Não, não. É só a cozinha. É a cozinha. Aqui é o quê? Aí é a sala. Aqui é a sala? É. Pode abrir. Ó o pé direito, uns três metros. Pode abrir. Pode abrir? Pode abrir. Ah, sim. Um sofá. Um sofá pra lá. Deixa eu mostrar a cozinha enquanto isso. Ó, você vai fazer uma cozinha muito bem feita. Ó. Aqui tem uma segunda cozinha? Oi? Aqui é uma segunda cozinha? É. Ah, é a sala de jantar, né? Ó, aqui é a sala de jantar, ó. Pé direito muito bom. Temos coisas, banheiro na casa? Temos um banheiro. Um banheiro. E aqui? Outro quarto. Tá lá. Não tem problema. Não tem problema. Só vou mostrar mais pra lá. Ó, o pé direito bom, né? Tá com as traias aqui, pá. Com a montaria. Você faz montaria? Aí, ó. Ó o banheirinho arrumadinho, ó. E aí o outro quarto. Aqui é a salinha, ó. Tem a balcãozinha aqui. Daria a cozinha americana, essa aqui, né? Dá. Ó. É a cozinha americana. Essa é a cozinha americana. Na verdade, eu ia fazer só essa aqui. Por isso, eu ia fazer a outra pra lá. Ah, mas como muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Um outro quartinho. Bem bagunçado. Olha que bacana. Quarto. Pé direito. Não cai uma cama de casal. Pó de roupa. Espaço muito bom. Pode vocês verem. Aqui é uma janela normal. Mas aqui na... Tem essa... Esse detalhe da porta com esse vidro, né? Esse vidro chama o que mesmo? É blindex, né? É blindex, ó. Blindex. Blindex clarinho aqui, ó. Coisa linda. Bem arrumadinha a casa. Acho que pode usar tudo, né? Cozinha. Pé direito excelente. Aqui o espaço cabe uns dois carros de boa. Água aqui pra lavar a mão. Lá o churrasco. E a vista, ó. Coisa mais linda. Topografia de primeira. Ali dá pra ver que sai água ali, né? Se quiser fazer uma... Pelo mato. Porque aqui dá pra ver, né? Que é um pouco de banhado, né? E o rio é logo ali, ó. Pode ir. A propriedade pode sair tanto. Uma fita que chega no rio. Ou se vai ser um quadro aqui. Tem dois ribeirãozinhos ali. Aí eu vi um ribeirãozinho que subiu assim. Dois ribeirãozinhos. Igual o rio. É bem grande lá. E o outro passa lá na calma. Não parece meio tipo um... Meio seco, né? Ó, um lugar muito bonito. Pega Tim, pega Claro, todas as operadoras. Temos vizinho ali. Então não é um lugar deserto. E, aliás, é muito perto da cidade. Três quilômetros e já tá lá na cidade. É isso aí, pessoal. Essa é mais uma propriedade. Está aqui no canal. É só entrar em contato com a gente. Vai pra cima. É só entrar em contato com a gente. 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 Se inscreva no canal. 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 Então pessoal, hoje eu vou trazer para vocês uma oportunidade de negócio. Novo condomínio Vale da Cinza, condomínio residencial aqui. Temos esses três lotes que estão marcados ali, cada um medindo 360 metros, um de 195 mil, um de 200 mil e um de 205 mil. Então, o condomínio será terminado até o final do ano. Então, esses terrenos vão valorizar bastante, então é uma oportunidade para quem quiser comprar ter seu terreno perto de um rio, na beira do rio da Cinza. Então, a área pode ver a topografia é muito boa. Aqui é o começo. Então, os três terrenos estão localizados bem aqui. Ou seja, a parte da luz está tudo certo. O esgoto também está sendo instalado. E é nesse lado direito aqui, três terrenos. Lá embaixo, lá embaixo, aqui do lado de cá também está sendo vendido, só que vai ser vendido para depois terminar o condomínio. No momento, são aqueles três terrenos marcados que vocês viram no começo. Estão 360 metros cada um, medindo 360 metros cada um. Lá naquele mato, lá, é o rio da Cinza. Então, está fazendo uma área de lazer também, com uma grande represa, lugar para caminhada. É um projeto muito bonito. Vai sair aqui em Tomazina. Ó, nós estamos aqui já na beira, ali é o rio da Cinza. Está bem aqui onde está construindo o condomínio. O dono aqui resolveu vender três terrenos. Então, é uma oportunidade, né? Quem quer comprar agora, quando terminar, vai supervalorizar. Então, é uma oportunidade de comprar antes que suba. Ó, que bonito é o lugar. Aí, está lá a instalação de luz, esgoto, tudo sendo feito aqui, ó. Aqui vai ser a área de lazer, bem do lado do rio. Vai ter algumas represas, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, é a peça caminhada. Então, é uma grande oportunidade. Para quem deseja ter uma terra escriturada na beira do rio, quem gosta de pescar, por exemplo. Bem na beirinha mesmo, ali ó. Um rio muito bom, dá grandes peixes ali, para quem gosta mesmo de pescaria. É a oportunidade de ter um terreno realmente documentado. Existe bastante chacrinhas nas regiões aí, que tem a chamada ranchos, né? O pessoal gosta de pescar, mas normalmente é o contrário de compra e venda. Aqui não. Aqui é escriturado. Tudo certinho. Então, compensa, vale o investimento. Você construir uma casa boa aqui e ter a oportunidade de pescar. Aqui é a área de lazer, ó. É uma área em comum para quem morar no condomínio. Ali, ó. Duas grandes represas. Tem títulos de uma ilha. Aqui embaixo é o lugar onde o pessoal vai fazer as caminhadas. Ainda não está terminado, mas o proprietário aqui resolveu vender três, três desse terreno. Então, esses três está vendo. O restante vai ser mais para o final do ano, quando terminar todo o projeto desse condomínio. Esse lugar muito bonito. Ali do lado, aqui no mato ali, ó. Já é a cidade. Ela é a igreja, ó. Então, bem perto mesmo da cidade. O pessoal está em obras ainda. Eu conversei até com o engenheiro. Ele falou que provavelmente vai para o final do ano. É a intenção de terminar até o final do ano. Daí vai ter muito terreno a ser vendido. Mas o preço, o senhor viu, né? Oito terminado já fica. Então, quer oportunidade. Quer ter uma oportunidade de ter um terreno que vai supervalorizar. Vocês já vão ganhar dinheiro aos maquinários aqui e tudo ali. Ali é um cubo de campo. Do lado, eu acabei de apontar. É um cubo de campo aqui de Tomazina. Olha os maquinários, tudo aqui para trabalhar. Hoje eu estou aqui num dia de domingo. Então, está tudo parado. Vai partir segunda-feira. Rapaziada, eu vou estar tudo trabalhando aqui. Para terminar esse condomínio. Aqui, como eu falei para vocês, a pista de saúde para andar aqui vai ser essa embaixo aqui, ó. Aqui estou fazendo um gramadinho. Não está terminado ainda e já está muito bonito. Venham fazer uma visita. De repente, adquiri uma propriedade dessa. De 360 metros. Você pode ter uma boa casa aqui. E perto do rio da Cinza. Que é um dos rios que mais dá peixe aqui na região. Aqui estou indo com os proprietários. Chegamos perto do rio. Olha que coisa linda ali. Um rio muito bom mesmo. O pessoal pega peixes enormes aqui. Hoje está frio. Se não, eu vou tentar usar uma vaga também. Vou tentar pegar alguma coisa. Olha ali, ó. Do outro lado ali já é a cidade. É isso aí, pessoal. É uma grande oportunidade para quem quer investir. Para investidores. E também para fazer aquela sua casa. Morar. Tomazina é um lugar muito bom. Eu acho que é uma violência. Uma cidade de Apacata mesmo. Muito bonita. É uma cidade turística. Tem grandes cachoeiras. Como a... Tem um parque do... Esqueci agora no momento o nome. Desculpa, tá? A Cachoeira do Aristeu. É Salto do Aristeu. É um lugar que tem grandes cachoeiras. É um lugar muito bonito. E não fica longe desse parque também, não. Próximamente uns 3, 4 quilômetros. O tamanho do rio é bem grande mesmo. E o pessoal costuma vir muito pescar. Então é isso aí, pessoal. Mas essa oportunidade... É só entrar em contato com a gente aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aqui é o trio E aí 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 E aí